Donirão, o que você fez em 1961? Estou vendo aqui, não fiz nada. E em 62? Eu estou bonito. Lindo. 60, Bidu? 60, também não fiz nada. 63? 63, também não fiz nada, nada, nada. E em 64? 64, fiz trem das ondas. Sou loucão, meu. Faço meu sangue, faço meus trenzinhos. Não é dorme, é drome. O certo é drome. Precisa saber falar errado. Se não souber falar errado, é melhor ficar quieto e ganhar mais. Se fizer o samba de cada coisa que vou em São Paulo, onde vou parar? Não posso. É muito violento o progresso. Um cimento. Conquertos, concretos. Foi aqui, seu moço, que eu mato grosso e o jocas. Donirã, a cidade de São Paulo foi sua grande musa inspiradora. A minha musa inspiradora é a musa alíte e a musa mussarada. A nossa maloca, maloca querida. Onde nós passemos, e às vezes em nossa prisão. O Donirã não é uma pessoa pra se tá rindo dele. É um camarada muito sério pra gente tá fazendo cães, cães, cães a toda hora, sabe? Todo o meu samba é verdade. Tudo é verdade. Donirã, por favor, você me meteu numa treta aí que não tem tamanho. Eu nem te convidei pra você ir na minha casa. Ernesto, segura essa. Se não tinha mancado, eu não tinha samba. Eu nem te convidei pra você ir na minha casa.